O que vocês estão fazendo é deixar a cidade de vocês, deixar muitas das filhas de vocês em casa e vim prestar uma assistência social, vim prestar uma unidade, um amor que é escrito para as famílias que vocês vêm aqui nessa. O que se planta aqui, o que se colhe aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida que, acima de tudo, Deus vai reconhecer e reconhecerá o papel de cada um de vocês, a importância que cada um tem. E fica aqui, eu, na fusão de executivo, de prefeito municipal, que estava viajando, cheguei ontem, me compus a vir aqui, abrir novamente as portas da cidade. Contribuir com o que for preciso para que o serviço do Instituto Livre, que já é de qualidade, possa ser muito mais expressivo. Caxias terá dois momentos. Um momento antes do Instituto que a gente vai Caxias e um momento que ficará marcado depois da presença de parada de vocês. Caxias terá um livro. E o livro de Caxias tem um capítulo que tem certeza que o nome do Instituto estará na escritura. Marcado um momento de reconhecimento. De reconhecimento e de gratidão. E eu tenho certeza que quando a gente fica, os pés com muito objetivo, que é o objetivo de prestar a solidariedade, de ajudar o próximo, esse serviço é reconhecido. Aqui, na opção de executivos, os vereadores aqui, por exemplo, do lado esquerdo, pela direita, desculpa, é gratidão para falar. Eu agradeço aqui ao Juliano, que não está presente, ele que não pode estar vindo, ao Pedro, ao Lucas, que são pessoas que estão aprendendo tudo isso. Dizer novamente, e a atenção da prefeitura é isso, é contribuir. E nós, o papel aqui, não é um papel eleitoral, até porque Caxias não são, mas é um papel humano, de coração. Eu vivo com esse objetivo, até o que ele diz na Bíblia, e como vocês são cristãos, que não existe uma autoridade que seja constituída por Deus. E se eu estou aqui, que Deus me permitiu que eu estivesse. E eu tenho que retribuir o meu trabalho, retribuir com a gratidão e reconhecimento da oportunidade que ele me gerou, e eu faço questão, e que essa semana que ainda resta de vocês e Caxias, se me permitirem estar presente com vocês a cada dia, contribuindo a cada momento, e se puderem utilizar a minha mão de obra, o braço que eu tenho, a vontade que eu tenho, porque eu sou engenheiro, na opção de engenheiro, na opção de humano que eu sou, e de cristão também que eu sou, eu serei muito grato. para cada um de vocês, não como político, mas como ser humano, como vocês aqui estão, prestando o serviço que Deus oportunizou, para que vocês pudessem estar aqui, porque também se estão, para que Deus permitiu que estivessem. Se vieram para cá, vieram para que Deus colocou a mão no transporte de vocês, e permitiu que cada um chegasse aqui com saúde acima de tudo. E é por esse objetivo que eu agradeço a vocês. Novamente, me colocando a disposição, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal está a disposição cada um de vocês, para que onde vocês estiverem, nós podemos estar juntos, para dar junto a vocês segurança, condições de trabalho, oferecer aquilo que a gente tem condições, de que não estiverem, nós buscamos, possamos buscar, muito, 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 muito obrigado. Tenha certeza disso, o que eu disse e volto é a tratar, gratidão da palavra de cada caixinha, os que conhecem, os que não conhecem, os que foram servidos, os que não foram, eu também levaria o nome de vocês, aonde quer que eu vá, e nas minhas orações, está no presente cada um de vocês, para que Deus possa fazer com que vocês possam levar, e